Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu sétimo período na faculdade de engenharia civil. Se você não assistiu os outros vídeos e caiu de paraquedas nesse canal, eu já falei pra vocês como que foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período e eu vou deixar todos os links pra vocês aqui na descrição desse vídeo. Então é só você clicar aqui em descrição, vão estar todos os links lá e assista todos porque tem muito conteúdo, muita informação valiosíssima que eu tenho certeza que vai te ajudar, te dar um norte, te dar uma luz, te fazer se apaixonar ou odiar a engenharia civil para sempre. Brincadeiras à parte, mas você que já conhece esse quadro sabe que eu vou te falar quais são as matérias que eu fiz no meu sétimo período, como foi cada uma delas, o que que eu achei, né? O que se aprende basicamente, superficialmente em cada uma dessas matérias, como foram as minhas notas. Trouxe também pra vocês alguns dos meus cadernos pra mostrar porque eu sei que vocês gostam de ver na prática ali. Então se você gosta desse quadro, desse tipo de vídeo falando sobre a engenharia civil, deixem o seu like aqui embaixo porque é muito, muito, muito importante pra mim e se inscreve no canal. Mas chega de enrolação e bora começar esse vídeo logo. Como todos os semestres, no sétimo período, eu também fiz sete matérias. Isso vai depender da instituição, do curso, então não pega isso como uma coisa concreta que sempre vai acontecer. Vai depender aí de faculdade pra faculdade, tá bom? Então, primeira matéria, eu fiz o ED de políticas públicas. ED é uma matéria 100% online que você faz uma prova também online e eu já falei pra vocês que essas matérias são super tranquilas. Os EDs, pra mim, na minha opinião, são as matérias que você precisa menos se preocupar, mas não porque elas são matérias menos importantes. Não, gente, elas são muito importantes, mas porque elas geralmente são um pouco mais teóricas, matérias mais sucintas, matérias mais fáceis de ser compreendidas. E nessa matéria você estuda metas e soluções pra resolver problemas sociais, como é na engenharia civil. Então, são soluções que envolvem a engenharia civil, gente. Todas as matérias que você estuda na faculdade, ela tem um fundo ali aplicado no seu curso. Nunca é uma coisa abrangente demais. Os EDs são muito simples, então, deu pra passar tranquilamente. Inclusive, eu quase fechei as provas. Foi quase. Segunda matéria foi estruturas hiperestáticas. Eu já tinha dado um spoiler pra vocês no vídeo do sexto período, falando lá que a gente fazia isostáticas, que era uma base pra hiperestática. E é verdade. Nessa matéria a gente estuda sobre o método de trabalho virtual. A gente também traça os diagramas, mas lembrando que a gente aprende a traçar esses diagramas na isostática. Então, na hiperestática você já precisa saber traçar esses diagramas, gente. Então, é muito importante a gente aprender as matérias de verdade. Porque, imagine só, se na isostática eu não tivesse aprendido a fazer os diagramas, na hiperestática eu ia ter muito mais dificuldade. Por quê? O professor de hiperestática, ele não ensina a fazer o diagrama. Ele nem deve ensinar a fazer o diagrama, porque, teoricamente, você já sabe fazer o diagrama. Você não pode fazer hiperestática antes de fazer isostática. Você precisa fazer isostática primeiro pra depois fazer hiperestática. Não faz sentido você fazer em outra ordem. Então, quando você chega na hiperestática, você já tem que saber traçar esses diagramas, tá? Não vai deixar pra depois, não. Mas é super facinho. A gente também faz algumas análises estruturais nessa matéria. E eu vou mostrar um pouquinho do meu caderno pra vocês. Então, aqui, definição de estruturas com grau hiperestático. Isso aqui, acho que foi a primeira aula, se eu não me engano. Estruturas com múltiplos graus de hiperestaticidade. Aqui tem um exercício bem simples. Bem simples mesmo, tá, gente? Aqui tem um exercício um pouquinho mais complexo. Então, aqui, como eu posso dizer? Só a introdução do exercício. Aqui não tem resolução ainda. E aí, a resolução começa aqui atrás. Ai, que delícia, gente. Eu amava a hiperestática. Amava demais. Se tiver algum erro aí, vocês não reparem não, viu? Aqui continua, nem terminou ainda. Ó. Olha esse, gente. Eu vou mostrar com o caderno aberto. Olha. Estruturas isostáticas é muito mais fácil que hiperestáticas, gente. Mas não é uma matéria, assim, extremamente difícil. Mas ela pode se tornar muito complexa se você não pegar pra estudar desde a primeira aula. Então, ela é aquele tipo de matéria que ela vai dificultando, sabe? Pelo menos eu achei isso. Ela começa fácil e vai dificultando. Então, é bom que você pegue desde o início estudando pra você não se perder no meio do caminho. E eu tenho certeza que é sucesso. Eu acho que de todos os semestres, o sétimo semestre pra mim foi um dos melhores, assim, em questão de notas. As minhas notas foram muito boas. As minhas piores notas, já dando um spoilerzinho, foi do ED e de hiperestática. Daqui pra frente, só foi, assim, quase 10. 9,9, 9,8. Só notas excepcionais. De verdade mesmo. Terceira matéria, instalações elétricas. Então, você aprende sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A gente aprende a fazer os cálculos, né? Os dimensionamentos. E a gente também aprende muito sobre o desenho do projeto, aqueles símbolos utilizados, que é muito importante, né? Pra leitura de projeto. E essa matéria, gente, ela é muito, muito prática. A gente ia muito pro laboratório, gente. Na faculdade tinha um laboratório muito legal. É muito estudo de caso. É muita prática. Então, o professor levava, assim, a uma casa com tantos eletrodomésticos, tantas geladeiras, tantas lâmpadas, tantos cômodos, tantos quartos. E ele mandava a gente fazer o cálculo e a gente fazia. Então, é muita prática. Essa matéria não foi a minha matéria favorita. Eu não gosto muito da elétrica porque é uma coisa muito fictícia, é uma coisa muito imaginada. Sei lá, gente. Eu não sei se é só eu que acho isso, mas eu acho que a elétrica é muito ilusão, assim, sabe? Não é uma coisa... Sabe? Ali. Eu não sei explicar. Mas por causa disso eu não gostava muito. Mas a matéria era divertida, sabe? Fazer os cálculos era divertido. Então, acabou que a minha nota foi muito boa por causa disso. Quarta matéria, Materiais de Construção Civil 2. Então, como eu falei com vocês, no sexto período eu fiz Materiais de Construção Civil 1. Então, no sétimo, Materiais de Construção Civil 2. E, pelo próprio nome, já diz, né, gente? Que a continuação do 1 é o 2. Então, a gente estuda as características dos materiais, os tipos de materiais, como eu falei pra vocês. Mas o que eu percebi muito, pelo menos o meu professor, ele concentrou muito em concreto. Então, a gente estudou muito sobre concreto. Então, a gente estudou sobre as propriedades do concreto, tipos de aditivos, mistura, cálculo de dosagem. Foi muito legal. A gente fez uma aula de laboratório que a gente fez o cálculo do concreto. O professor dividiu a sala em grupos e ele deu uma resistência em MPA, né, pra cada grupo. Se eu não me lembro, o nosso foi 45 MPA, se eu não estou enganada, 40, 45. Uma coisa assim, era um valor bem alto. E a gente teve que fazer o cálculo do concreto pra conseguir chegar nessa resistência. A gente teve que usar aditivo, porque senão ia acabar ficando uma farofa. Porque eu não podia colocar muita água. E a gente fazia o corpo de prova, né, em formato cilíndrico. E aí, esperava o tempo de cura. E depois nós colocávamos na máquina pra estourar aquele corpo de prova e ver quantos MPA ele suportou e se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos. Então, foi muito legal. A gente conseguiu. Foi muito legal, gente. Essa foi uma das aulas mais incríveis que eu tive. Porque eu fiz desde o cálculo, eu não, né, eu e meu grupo fizemos desde o cálculo até o ensaio de resistência. Então, foi muito bom. Como eu falei pra vocês, eu tirei quase 10, eu quase fechei o semestre. Então, deu pra passar tranquilamente. Quinta matéria, tecnologia das construções 1. E nessa matéria você estuda sobre as tecnologias, métodos, ferramentas existentes, né, pra se utilizar na indústria da engenharia civil, da construção civil. Essa é uma matéria muito teórica, ela tem bastante teoria, então tem que ter um tempinho aí pra ler. Mas ela é muito legal, muito interessante e deu pra passar tranquilamente. Sexta matéria, estruturas de madeira e estruturas metálicas. Sim, gente, na minha faculdade a gente aprende esses dois tipos, né, de estruturas na mesma matéria, no mesmo semestre. Do sétimo semestre, eu posso dizer que essa é a matéria mais difícil de todas. Quem já fez, sabe. Ela é muito, muito, muito difícil e parece que, gente, eu não sei. A matéria mais difícil é sempre a que eu mais gosto. Não entendo. Eu amei demais. O cálculo é demais. É demais. Eu amei. E eu vou mostrar meu caderno pra vocês. Então eu vou mostrar a minha primeira aula, porque a gente começou falando sobre estruturas de madeiras. Vou mostrar um exercício bem top aqui pra você. Cálculo de verificação de peça em estruturas de madeira. Então esse cálculo aqui é verificando o banzo superior, ó, de um telhado. Verificação de vigas de uma passarela, gente, ó, isso aqui. Aqui, ó, tem desenho de diagramas, tá vendo? Hiperestática, atuando junto com estruturas de madeira, gente. Em muitos semestres da engenharia, você vai reparar que, às vezes, duas matérias, elas se conversam ao mesmo tempo. Então, ó, diagramas aqui em estruturas de madeira. Continua o exercício. Loucura, gente, eu amava essa matéria. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de estruturas metálicas. Primeira aula de estruturas metálicas. Gente, dá até saudade de estudar. Aqui é um exercício de estrutura metálica, então tem desenhinhos. Tá meio bagunçado esse aqui. Aí continua aqui atrás. Então, o que eu posso falar pra vocês de estruturas de madeira e estruturas metálicas, de dica, é estude muito, estude muito, estude muito, faça muitos exercícios, porque a matéria é difícil, mas é muito gostosa, gente. Se você aprender a fazer, você vai ter prazer de fazer os exercícios. Escuta a minha dica. Sétima matéria e última foi mecânica dos solos avançada e introdução a obras de terra. Porque no sexto período, se eu não me engano, a gente fez mecânica dos solos e aí agora a gente faz mecânica dos solos avançada. Eu trouxe o caderno pra mostrar pra vocês também, porque eu acho que é melhor, né, pra exemplificar e falar um pouquinho sobre o que é estudado nessa matéria. Então, aqui é a primeira aula, tensões do solo, já vem a primeira aula com exercício. Essa matéria, a gente pode parecer que ela é uma matéria teórica, mas não, ela é uma matéria de puro cálculo, ó. Vocês podem ver. A gente estuda recalque também, nessa matéria, ó, as formulinhas. Índice de vazios. É muita coisa. Tensões admissíveis do solo. A gente também estuda, né, sobre terraplanagem. E, gente, tudo na engenharia é norma. Terraplanagem não é só você, por exemplo, se você faz um muro de arremes, você precisa colocar a terra pra nivelar o terreno. Não é só você vir com a terra e tacar até a boca e pronto, acabou. Não, gente, tudo é norma. Tem uma quantidade de centímetros ou é metros, não sei, não vou saber de qual agora. Mas que você pode colocar de terra e depois você tem que vir com um rolo específico e tem que dar tantas passadas no rolo. Tem a quantidade passada de rolos, tem o tipo do rolo específico. Então, não é uma coisa simples. Tem gente que acha que, ah, não, é só tacar a terra e dar uma socadinha por cima e depois a bosta tá feita, né, e ainda quer reclamar. No mais, o meu sétimo período foi um dos períodos melhores pra mim, eu acho. Não foi um período de perrengues. Foi um período de matérias difíceis, mas teve matérias tranquilas também. Se você tiver alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou amar te responder e te ajudar. Eu espero, gente, que esse vídeo tenha trazido uma luz pra vocês. Que se você estava com dúvida de fazer engenharia civil, que esse vídeo tenha te ajudado a tomar essa decisão. Não se esquece de avaliar o vídeo deixando o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal porque já já vem os próximos períodos, oitavo, nono e décimo pra fechar. Me segue lá no Instagram, que é joiceoliveiras, vou deixar aqui no cantinho pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!